Fala galera, Coach Barandas aqui e estamos de volta para mais um Filme Room. Filme Room é um programa que a gente sempre traz um jogador proeminente aí da FABR, mostra para o jogador os próprios vídeos dele, para mostrar, para entender um pouco o ponto de vista de como foi pensada aquela jogada, como foi o raciocínio dentro de campo, como funcionou tudo o que aconteceu, que a gente está vendo e vê do ponto de vista por trás da face mask. Já falamos com o Patrick Dutton, já falamos com o Diego Taylor e hoje eu trago mais uma referência do FABR aqui, uma jogadora que o nome dela fala por si só, estava no Curitiba Silverhawks e agora nessa temporada vai jogar no San Diego Trident da WFLA, então uma das primeiras brasileiras a jogar fora do Brasil e eu estou com ela, Esther Alencar. Beleza? Então se você está aqui no canal, sei que você vai gostar desse programa, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que não tem como não gostar desse programa, porque a convidada é simplesmente incrível, um prazerzão recebê-la aqui. Beleza? Então faz isso tudo aí que eu falei e vamos para o programa. Então galera, eu estou aqui com ela, Esther Alencar, quarterback do Curitiba Silverhawks, campeã brasileira, indiscutivelmente a melhor quarterback do Brasil. Esther, um prazerzão te ter aqui, muito feliz você ter aceito esse convite aí, acho que você pode somar muito aqui para o conhecimento do pessoal que está assistindo, de todos esses espectadores maravilhosos aí que estão acompanhando a gente, né? Muito feliz de ter você aqui, brigadão por aceitar a participação. Eu que agradeço pelo convite, e aí pessoal, tudo bem? Eu curto muito esse tipo de coisa, de programa, de parar para reanalisar a jogada, eu gosto muito de ver a perspectiva de QB sobre coisas que já aconteceram, então para mim é um prazer estar aqui participando, espero que seja enriquecedor para todos nós. Então Esther, primeiramente, eu queria saber, assim, tua análise geral sobre a temporada, né? Como é que foi essa temporada 2019, desde o teu preparo lá no início, né? Até final aí, levantar o título, ser campeã, com certeza foi uma sensação incrível, né? Eu estava lá, eu vi como você estava feliz pra caramba, não tem como não estar. Foi uma temporada realmente enriquecedora, assim, no sentido de, não só das conquistas, mas da evolução que a gente teve enquanto time, eu individualmente. Acho que foi a temporada que eu consegui concretizar todo o preparo que vem desde antes de 2017, na verdade, né? Então, porque nunca é assim, a gente nunca chega a uma temporada vencedora de um dia para o outro, essa que é a verdade. A gente tinha vindo de uma derrota muito dolorida lá em 2018, para o Big Riders lá no Rio, um pontinho, né? Então, assim, para mim, particularmente, aquilo serviu muito como motivação de que eu sabia onde a gente podia chegar, mas não estava nem perto de ir satisfeita com aquilo, sabe? Então, eu acho que isso ajudou muito no aspecto psicológico de, tipo, encontrar motivação de onde a gente queria chegar e ter visto que a gente chegou nesse nível na semifinal mostrava para a gente que a gente tinha condição de chegar numa final. Enfim, então a gente começa a temporada e no começo de abril, mais ou menos, porque aqui no Paraná a gente tem o estadual feminino, o que é muito diferente dos outros estados, e para a gente isso é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de começar a jogar muito antes do que os outros times, que, diferente do caso do masculino, não fica um acúmulo de jogos a ponto de ser algo negativo, né? A gente precisa de tempo em campo e experiência para conseguir evoluir, então acho que isso fez muita diferença para o Silverhawks também. A gente teve uma temporada de oito jogos, oito vitórias, então, assim, não tem como ser melhor do que isso. Particularmente, eu fiquei muito satisfeita com a minha evolução de uma temporada para outra e o nosso ataque, assim, a evolução do nosso ataque foi o que permitiu que eu realizasse o que eu realizei, sabe? Porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Ainda mais quarterback, então acho que a evolução da unidade permitiu que eu individualmente atingisse um potencial que tinha e estava lá guardadinho. Você falou dessa mudança do ataque, dessa evolução. O que levou essa evolução? Você teve mudança no elenco? Tiveram muitas adições? Ou então, reforma de playbook, comissão técnica mudou? O que houve aí para ter esse impacto, nessa faísca que você falou de evolução do ataque para levar essa performance? Eu acho que, para nós, o principal ponto foi a experiência. Porque o nosso time não mudou muito. Acho que a principal adição que a gente teve foi a Amanda como center, né? Ela estava acostumada com ela na defesa, ela veio para o ataque. Isso, com certeza, foi uma adição, assim, extraordinária para a nossa linha ofensiva. A liderança dela, assim, faz muita diferença. Então, teve esse ponto que realmente foi diferencial. Mas o principal é a questão da experiência. Porque a maioria das jogadoras já estavam no ano anterior. E acho que mais tempo jogando juntas, mais tempo de jogo mesmo, isso foi só lapidando o que a gente já tinha, sabe? Eu acho que foi mais ou menos nessa lógica. E aí a gente começou a explorar melhor o que a gente tinha de bom em cada uma dessas principais atletas, sabe? Acho que foi mais ou menos nessa lógica para a gente. Entendi, com certeza, né? É o próprio erro, né? Calejando, fortalecendo e levando a equipe para um outro nível. E sobre temporada 2020, né? Pandemia, Covid, temporada não aconteceu, não vai acontecer. Mas como é que está o preparo? Porque a gente sabe que veio esse convite da WFLA, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas como é que está esse preparo? Como é que está... Assim, eu até sei como está a parte do preparo, que a gente vem conversando bastante sobre isso. Mas, no geral, conta para o pessoal aí. Como é que você está dentro dessa pandemia, dentro dessa adversidade toda? Como você está conseguindo se manter preparada para quando chegar esse momento de ir lá para os Estados Unidos você fazer um bom trabalho? Ah, essa é uma boa pergunta. Acho que é um tempo desafiador para todo mundo. Então, assim, é um negócio que eu falo, né? Às vezes a gente vê a galera no Instagram, acho que está fácil. Mas não está fácil. Nem mesmo tendo em perspectiva algo tão grande. Não é como se isso deixasse tranquilo o momento de vida que a gente está passando, né? Mas a verdade é que tem muito... O meu irmão está pegando o meu PSG e estou falando que quando você não está motivado, a disciplina tem que tomar lugar, né? Tem que tomar frente. Então, na maioria dos dias, assim, ou quando a motivação não está por aí, o foco tem que ser na disciplina que eu quero atingir no ano que vem. Então, sei que eu estou indo para os Estados Unidos, que é o cenário mais competitivo possível. Não é lazer, não é brincadeira. É um time profissional. E os treinadores deixam isso bem claro. Então, assim, não tem dó nem piedade, sabe? Você chegar e fazer o seu trabalho e ver se você merece uma vaga lá ou não. Então, isso tem me ajudado, assim, a manter o foco em relação ao que eu estou fazendo. Tem dias que eu tenho três treinos por dia. Depende, assim, de como está a minha preparação física, né? Eu sou acompanhada pelo coach Pérez, que me direciona nesse sentido. Mas então tem sido basicamente isso. Treino de peso, com peso todos os dias. Tem treino de corrida quatro vezes por semana e treino técnico pelo menos três vezes por semana. É mais ou menos como eu tenho lidado, assim. Ok. E tem tido muito contato com o pessoal lá do San Diego Trident em relação a... A gente quer que você se prepare da forma X ou a gente quer que você estude um pouco mais sobre isso, tem reunião. Como é que está sendo essa parte? Então, assim, o time ainda está numa fase de fechar elenco e fechar a comissão técnica, né? Não está 100% completo ainda. Então, por isso, a gente ainda não está indo muito a fundo em aspectos táticos e técnicos, assim. Eu acho que o que eles mais estão focando agora é cultura e filosofia, assim. As capitãs do time são muito referência dentro do elenco e a comissão técnica, o head coach, ele puxa muito elas, assim. Tipo, para nós, outras atletas, olharmos para elas como exemplos mesmo. Então, a gente tem essa relação... Eles tentam deixar o mais próximo possível, né? A gente está limitado à distância geográfica, o que fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem, pelo menos, uma vez por mês, às vezes duas, uma reunião do time completo no Zoom. E aí tem grupos separados, né? Ataque e defesa. E, enfim, a gente tem objetivos específicos e tarefas que a gente tem que ir cumprindo e mandando feedback disso para o head coach. A questão do preparo físico, ele... Acho que ele também trabalha como preparador físico na equipe. Então, quem não tem alguém acompanhando, está fazendo os treinos que ele manda, né? Mas eu, quando passei, eu expliquei para ele a minha situação, que eu já tinha um acompanhamento de um tempo. E ele falou, se você confiar no teu treinador, fica com ele que está tudo bem por mim. Então, eu continuei seguindo o planejamento do coach Pérez, né? Maneiro. Para quem não conhece o coach Pérez, o coach André Pérez é uma das grandes referências de preparo físico no futebol americano brasileiro. É um cara com trabalho ímpar, está trabalhando lá no Silverhawks, também está trabalhando com a gente no Vasco Almirantes. A distância, né? Mas também fazendo isso. E é um cara incrível. Se você, atleta de futebol americano, está buscando um preparador, ainda que à distância, não deixa de procurar lá o André Pérez. No Instagram, arroba coachpérez, que ele faz um trabalho fora de série. Pode confiar que é incrível. Mas como surgiu esse interesse do Trident, ou da WSLA no geral, né? Como é que começou esse contato entre vocês? E como é que você foi parar lá nesse cenário? Que, assim, com certeza é um sonho de qualquer atleta do FABR estar jogando lá nos Estados Unidos, né? E a gente vê o futebol americano feminino que começou bem depois, né? E essa vai ser a primeira liga feminina lá também nos Estados Unidos. E tão rápido já fazer essa ligação Brasil-Estados Unidos. A gente está vendo várias atletas indo. Como é que foi esse caminho para você? Basicamente, para a gente ser contratada por lá, é mais nós atletas buscando eles e, tipo, mostrando o que a gente tem do que eles vindo atrás da gente, né? A gente não tem, enfim, uma plataforma que todos os atletas colocam lá, enfim, seus vídeos e eles vão lá e acessam, né? Não tem essa cultura. Então, foi mais a gente indo atrás deles. Então, basicamente, eu mandei um e-mail para algumas equipes falando, tipo, quem eu era, de onde eu era, com informações básicas que para eles são importantes, como altura, peso e idade. Mandei a estatística individual, estatística coletiva, né? Do nosso ataque, enfim. O que a gente teve de títulos e premiações individuais. E aí, mandei o meu vídeo de highlights que eu tinha pronto já e esperei o contato deles, né? E aí, o pessoal de San Diego retornou esse contato. As outras equipes, na verdade, não demonstraram interesse. E aí, enfim, tive uma espécie de entrevista com eles e tudo começou a seguir bem, assim. Eles me enviaram uma carta de intenção, que é tipo um pré-contrato. E aí, eu fechei com eles e é mais ou menos isso. Aí, agora, assim, para assinar um contrato e fechar mesmo, isso depende do training camp. Então, para quem está mais ligado na NFL, sabe mais ou menos como funciona, né? Você assina, tipo, um contrato específico e aí, lá, eles vão fazer os cortes finais para definir o elenco. E aí, assim, a gente assina um contrato referente, enfim, ao que aconteceu lá. E você apresenta quando lá para os Estados Unidos? Dia 15 de fevereiro começa o training camp. Então, provavelmente, entre dia 1º e dia 2º, eu estou indo para lá. Entendi. Está pronta para a competição brigar por essa vaga aí? Estou. Acho que estou. Isso aí, cara. Então, agora que a gente já falou de como vai ser teu 2021, né? Vamos falar de novo de como foi 2019. Eu trouxe aqui uns vídeos maneiros aqui para a gente entender um pouco do que foi teu ano. A primeira que eu trouxe aqui foi uma jogada de Smash. Uma jogada não, tem duas jogadas que vão entrar em loop aqui. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona a Smash, que é um conceito que é super popular aí, vários times utilizam. E foi muito bom para vocês, né? Eu estava assistindo aqui o tape da temporada e vocês utilizaram muito o Smash. Foi algo que vocês conseguiram punir bastante as defesas adversárias com ela. Então, me explica um pouquinho como funciona o conceito, né? E como é o teu processo mental ao longo da jogada. Beleza. Então, assim, lá no Silverhawks a gente roda Smash principalmente em formação 2x2, né? Então, e a gente roda ela espelhada. Tem outras formas de fazer isso, mas a gente roda espelhada. Então, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo estão fazendo o mesmo combo de rotas, né? Que é a combinação de uma hit com a rota corner. E aí, normalmente, o principal ponto, o ponto inicial para mim, são números. Então, eu vejo que vantagem numérica, se ela existe ou se ela não existe. Caso exista, qual o lado que está mais favorável nesse sentido? Normalmente, também, o tamanho do campo para mim influencia. Eu, particularmente, não gosto muito de rodar Smash para o lado curto. Não sei, acho que não consigo lançar direito para o lado curto, não sei o que acontece. Se for prestar atenção, a maioria dos passes estão do lado longo. Fica apertado ali a corner em direção da sideline, né? É, e aí eu acho que, às vezes, a gente não consegue criar uma separação muito legal entre a hit e a corner. Que foi um ponto que, em alguns momentos, foi problema para a gente. Então, eu me sentia, normalmente, mais confortável com o lado largo. E aí, tem de adicionar o fato de que a gente tem uma das melhores receivers do Brasil que joga de slot, que é a sua, né? Número 13. Então, a maioria dos passes completos foram para ela nesse conceito. E aí, enfim, depois de escolher nesse sentido, né? Qual é o lado? Para mim, é muito importante ver, primeiro, a vantagem de alinhamento, se ela existe ou não existe entre as receivers. E ver a relação de corners e safeties. Então, se a corner está muito profundo, a smash fica um pouco prejudicada na corner em si, né? E aí, a hit passa a ser uma opção mais viável. Então, para mim, depende muito de como a corner ou a flat defender, que, no nosso caso, a maioria das vezes era a própria corner, como que ela reagia a essa hit. Normalmente, a hit segurava ela. E aí, a gente tinha vantagem de alinhamento da slot. Então, elas iam tranquilamente para fora. A safety não chegava. E foi mais ou menos nessa lógica que a gente conseguiu tanto passo completo na corner. Mas você busca simplesmente a parte do alinhamento? De alguma forma, você tenta manipular essa cornerback a atacar a flat, a tentar tirar a hit para abrir o fundo? Com o pump fake, ou simplesmente fixando ali, como é que você age em relação a essa leitura? Uma coisa que eu faço várias vezes é ou focar no próprio meio, ou para o lado oposto que eu sei que eu quero lançar, para congelar a free safety, para ela não ter chance de chegar. Então, por exemplo, nesse vídeo que está passando aí, dá para ver que eu faço o dropback olhando para o meio, porque eu já vi que a minha receiver vai ganhar da marcadora dela. Mas aí eu tento congelar essa safety, para que ela não tenha chance nenhuma de chegar na corner. Então, existe isso. E também, algumas vezes, eu faço focada na hit mesmo, para ter certeza que aquela corner não está subindo para marcar. A cornerback não está subindo para marcar a rota corner, né? Então, a tua... Quando você está fazendo a leitura e fixando na safety antes, você faz a leitura da córnea para a hit, indo do fundo para a parte curta, e quando você não congela a safety, então você começa lendo da hit, para então buscar a corner. Não tem muito esse padrão, se você vai low to high ou se você vai fazer high-low, né? Não tem muito. Eu acho que depende muito da defesa que a gente está enfrentando, sabe? Depende se eu considero a safety uma ameaça ou não. Depende do que eu li no começo da jogada. Porque tem vezes que a corner já se tira da jogada. Tipo, que ela claramente não vai ser um problema, né? E a gente enfrentou muitos looks que eram de one high, né? Então, parecia... Às vezes eu ficava na dúvida se era cover 1 ou cover 3. E aí... Enfim, por isso que varia essa lógica de como que eu faço o procedimento de... Ou congelar safety ou focar direto na marcadora da flat. Perfeito. Não, assim... A corner claramente é uma rota que você tem bastante confiança nela, né? Que você gosta bastante. E assistindo o tape, eu reparei também que vocês fazem bastante sketch, né? Vocês fazem também um outro conceito que traz a slot receiver em motion... Traz uma receiver em motion, ela volta por trás de você e você faz de novo a leitura... Faz uma leitura da flat. E aí eu não entendi muito bem porque às vezes o vídeo corta, né? A gente infelizmente não faz igual no filme Sessions da NFL que a gente tem um milhão de ângulos para assistir o que os caras estão fazendo. Mas aí você faz também uma leitura high-low, né? Dessa flat passando atrás de você e uma rota funda da wide, né? Isso. Qual é a rota que vocês estão utilizando nessa? Porque em nenhum tempo eu consegui ver com clareza qual rota que essa wide está fazendo. Esse conceito nunca foi exatamente bem rodado. Tem esse ponto. Talvez seja esse o problema de você não ter conseguido ver muito bem. Mas a gente tem... Ai, meu caneco. Tem a slot vindo no motion, ela passa por trás de mim. E aí a wide out está só indo para o fundo mesmo. Então ela está fazendo um drone de uma fly mesmo. Entendi. É porque eu lembro que teve um tape, um clipe que eu consegui ver mais ou menos, mas estava na headzone. Então pareceu uma corner porque acho que demorou a leitura, né? Então ela estava tendo que realmente buscar a sideline de novo. Então pareceu... E a gente implementou isso, essa jogada específica, principalmente como forma de reagir a blitz porque a gente roda muito jet sweep, né? Então tinha muitas vezes que quando acontecia jet sweep a marcadora da jogadora que sai em motion ela descia e entrava em blitz. Então a ideia era ela vir para descer em blitz a jogadora voltava e a gente tinha essa... que acabava sendo uma screen praticamente, né? A ideia central era essa. Mas todas as vezes, as poucas vezes que a gente rodou a defensora ajustou a isso. Então, tipo, não aconteceu essa ideia. E aí, enfim, mais ou menos isso. É, o que eu reparei muito vendo as corners que vocês rodam é que normalmente as receivers estão buscando em side release, né? Ou quando a marcação está em off, atacando a parte de dentro do quadril da defensora. Isso é instrução do playbook ou realmente é algo que você pede para as receivers para criar mais espaçamento em relação à sideline? Porque você chegou a falar que você não gosta de rodar para o lado curto do campo, então, de repente, isso é até uma forma de criar mais espaço, aumentar a tua janela? Isso foi, assim, mais instrução da comissão técnica para elas mesmo, para elas criarem, criar mais espaço para ter separação, mas acaba não sendo algo que, assim, não tem muito a ver comigo no fim das contas, sabe? É mais uma instrução que vem de cima, assim, de como desenvolver essa rota e tudo mais. Entendi. Não, assim, não tem como discutir, né? Claramente foi uma jogada que fez muito bem para vocês, você estava muito confortável com ela e poderia dizer que foi, talvez, a melhor jogada de passe do Silverhawks ao longo da temporada foi a smash, ou, no geral, jogadas onde vocês têm a corner, né? Que você fez um trabalho muito bom manipulando as defesas para fechar o meio e abrir essa sideline para vocês. E eu acho que tem muito a ver também não sei, as defesas não souberam muito lidar com isso, assim, acho que o único jogo que, assim, tiveram dois jogos que a gente não conseguiu rodar smash, que foi contra o Bangu, mas porque o Bangu estava claramente ali numa cover 3 e daí não tinha como entrar essa corner, porque a cornerback já estava no topo da rota, praticamente, que foi quando, foi, acho que a única vez que a gente completou passe na hit em smash, foi na final, e aí também contra o Brasília Pilots, teoricamente até daria, porque elas estavam jogando em cover 2, mas era uma cover 2, né? Então, a questão de números, a gente não tinha tanta vantagem, então a gente decidiu o que ia correr mais naquele jogo. Foram os dois únicos jogos que eu lembro que a gente não conectou smash. E aí o que acaba facilitando também para o fato de vocês estarem trabalhando tão bem smash é que vocês são um time que corre muito bem a bola, né? Apesar de vocês passarem muito, vocês correm muito bem a bola, mesmo jogando em spread, vocês trabalham muito bem com as cinco bloqueadoras dentro do box ali. Então, as defesas costumam jogar muito single high, pelo que eu estava vendo, né? Jogar para fechar o alley ali, né? Ter duas flat defenders jogando bem próximas ali, facilitando o fato de você poder trabalhar a lateral do campo de forma mais funda, né? Quando está todo mundo aproximado, você acaba se criando ali, facilitando a tua vida. A gente falou justamente que vocês correm muito bem a bola, né? Então, vamos falar um pouco aqui do inside zone de vocês, que vocês fazem com esse read option, que também funciona horrores para o time de vocês, né? Você acaba fazendo muito, não só fazendo muito bem essa leitura, mas trabalhando muito bem com a bola na mão e o espaço. E eu queria entender também aqui um pouquinho de como é a tua linha de raciocínio nessa jogada, né? Você tem o ataque bloqueando todo para um lado, mas você sendo responsável ali por aquela DE que fica lendo no... que está ali sem bloqueio no backside, né? Explica para a gente um pouquinho como é que funciona todo esse processo de leitura nessa jogada. Tá bom. Eu acho que, antes de começar falando como funciona, eu acho que é válido destacar que eu acabo treinando muito bem essa jogada, porque a defesa do Silverhawks é muito disciplinada. Então, nos treinos, eu sei claramente quando eu não devo correr uma read option. Então, eu acho que isso me ajuda muito na hora do jogo, eu identificar o estímulo das defensoras, porque eu sei como se para o que eu quero fazer, né? Enfim, então, a primeira coisa que eu vou observar é o alinhamento das DEs, né? Então, se... Porque algumas vezes elas se tiram da jogada quando elas alinham do meio para dentro das tackles. E aí, o que eu vou procurar é a jogadora da... que seja uma Strong Safety, que seja uma Outside Linebacker, enfim, alguém que talvez esteja assumindo esse gap externo. Então, a minha primeira chave é identificar quem é responsável pelo gap C. Enfim, então temos isso. E aí, a partir disso, quando está rolando o Mesh, eu vou tentar ler como que ela reage a isso, se ela claramente acha que a bola está com o running back ou se ela já vem em mim. E é muito difícil para as defensoras enganarem isso, porque ou elas vão ficar sentadas naquele gap, eu não tenho o que fazer, então eu deixo e nem faço nada, ou elas vão entrar num ângulo muito em direção a mim, que foi uma alternativa que alguns times usaram para que eu não conseguisse correr. O Cold Killers fez isso no nosso último jogo na BFA, então elas mandavam uma DE ruxando bem aberta, então eu não tinha ângulo para puxar essa bola. Ela vinha sempre em mim, então todas as vezes eu estava entregando. Mas na maioria das vezes não é o que acontece, na maioria das vezes a DE vê a tackle deixando passar e ela vem atrás babando na running, e aí, para mim, isso é o suficiente para puxar e correr, né? Mais ou menos isso. Aí a gente está vendo bastante situações que você falou, né, de das DEs estarem jogando basicamente como uma 4i, vir bem para dentro e no pré-snap já te entregar. Vocês tiveram muitas situações onde estava rolando essa troca de responsabilidade, né? Tipo, porque aí a gente está vendo elas indo para a 4i, elas jogando dentro da tackle, mas ninguém aparecendo, né, para fazer o espio ali do lado de fora, né, realmente cobrir esse gap. Foi realmente algo que vocês estavam observando muito dos times não terem essa responsabilidade? Ou você realmente, se tinha alguém o responsável pelo gap que você estava muito longe, você puxava e tentava lidar com ela no campo aberto? Então, primeiro assim, eu procurava uma segunda pessoa porque, assim, racionalmente não faz o menor sentido não ter ninguém, claro, assim, não ter ninguém responsável por aquele gap C. Então, na minha mente, se ela estava para dentro é porque ou alguém entrava por fora ou tinha alguém responsável pelo gap de fora, porque é o que acontece no Silverhawks. Quando eu vejo uma D do Silverhawks entrando direto na running, eu sei que se eu puxar e correr, eu vou estar iludida, achando que está para mim, mas não está. Então, eu aprendi a sempre buscar a segunda pessoa que talvez seria responsável, mas, na verdade, nos jogos isso não aconteceu. Quando elas estavam para dentro, elas estavam bem para dentro mesmo e, tipo, eu, assim, baixava a bola só por baixar, porque eu sabia desde o começo que eu conhecia a minha, sabe? Uhum. É, não estava rolando muito esse negócio de alguém faz os quiz, beleza, tem que fazer para tirar o jogo correio, mas não tinha a opção do Spiel vindo por fora para tirar a tua opção, né? Não tinha. nem tentou te iludir, só... Não, e a gente está vendo bastante disso, né? Dessa falta de responsabilidade no Gap C e vocês se aproveitando de forma muito inteligente. Porque mesmo a situação que você falou, se elas tomam uma trajetória bem em direção a você para tirar a tua corrida, beleza, agora a gente está correndo 5 contra 5 dentro do box, são as 5 bloqueadoras do Silverhawks contra 5 defensoras, e aí também tem que acreditar no trabalho de vocês, o trabalho de bloqueio, né? Tinha uma linha ofensiva muito boa, você falou da adição da Ramos à linha ofensiva jogando de center, ela que é muito atlética, faz um trabalho muito bom ali dentro, a Biga que também fazia um trabalho incrível bloqueando, que não estava com vocês na final, né? Vocês conseguiram correr a bola mesmo sem ela, mas muito bom isso. E corrida em zona era básica, era assim, foi uma das principais jogadas do nosso ataque, com certeza é o nosso ataque base, é inside zone, e aí quando você tem a opção de uma QB que corre, tipo, é uma arma muito bem, muito bem colocada, né? Muito boa para se usar, e, enfim, a maioria dos times decidiu não parar isso, enfim, porque acho que a maioria estava mais preocupada com a questão do passe, então, acho que a gente soube utilizar isso com equilíbrio, assim, quando eles não davam o passe, então, beleza, a gente vai tirar da corrida mesmo. E quando tu está correndo, assim, deu para reparar que preocupação com a sua sanidade física não existe, né? Slide, sair de campo, vão para a porrada, eu sou mais brava que você, como é que é isso aí? Fala para mim. Então, isso que, assim, ainda melhorei, viu? Porque se você olha vídeo de 2017, eu era burra, gente, sério, assim, é isso mesmo que eu era, porque, tipo, uma jardinha, em vez de eu sair, eu queria enfrentar, e numa dessas eu me machuquei, que foi no primeiro jogo da história, Silverhawks e Pilots, fui, em vez de sair, eu estava saindo do campo, quis levantar para dar um contato, nossa, gente, sério, e aí a menina entrou no teclo certinho, destruiu o meu ligamento do polegar, fiquei fora do resto do jogo, enfim, mas, é, eu tenho uma séria dificuldade que eu não sei da slide, meu sonho é aprender da slide, sério, de verdade, assim, no meio do campo, escorregar, assim, queria muito, mas, quando eu estou correndo para o meio do campo, assim, não tem muito o que fazer, né, e às vezes eu, eu tenho a sensação que dá para ir um pouquinho mais, e aí eu quero forçar, então, depende muito, assim, mas eu já melhorei bastante nesse sentido, viu? Não me laçanei na última temporada, então, tá, já é um passo, a gente aí, assim. Já que a gente falou agora de inside zone, né, onde você está indo contra o flow da defesa, a defesa está toda respondendo ao estímulo do jogo corrido, indo para um lado, e você está indo para o outro, né, então agora eu quero falar de uma jogada que a gente vai fazer exatamente o oposto, né, que é a power read de você. Estamos com a power read aí, que é o oposto, né, você está dando o estímulo com a running back para um lado, e você está correndo para o mesmo, né, que, como vocês podem ver aí no vídeo, a power read acaba sendo uma alternância, enquanto na inside zone a Esther tinha a opção para manter a defesa honesta correndo por fora, agora na power read ela é a opção primária de corrida, né, atrás dos bloqueios, e a running back é esse option para caso a defesa foque nela. E agora eu queria saber isso, porque quando você está correndo inside zone, você tem muito espaço no campo, porque você está pegando todo mundo contra pé, e agora você está realmente correndo na direção das defensoras, né, é um pouco ainda mais desse abandono pela sua sanidade física, né, de estar correndo na direção da porrada, como é que é o... E é uma jogada assim que diz, passagem você executa muito bem, né, foi um feijão com arroz aí para vocês, que vocês fizeram ao longo da temporada inteira, e funcionando muito bem. Como é que é a tua leitura nesse momento, né, de realmente estar correndo no meio da murruca, no meio de todos os bloqueios ali? É, primeiro que a gente colocou essa read como uma alternativa, pelo fato que não está rolando kick-out, né, então a gente tem o pull acontecendo, né, o lead da guarda do lado oposto, mas a gente não tem o kick-out, então a gente colocou essa leitura para assumir o lugar dessa jogadora, que teoricamente tiraria essa DE da jogada, né, enfim. E eu acho que foi uma das melhores instalações que a gente teve durante a temporada, porque claramente foi muito efetivo, né, então a gente libera essa DE do playside, e está rolando o match para o lado dela, é assim, é uma jogada que tem que ter muita paciência, eu acho que é o principal dela, era a paciência em relação a deixar a DE vir e puxar na hora certa, porque se você puxa um pouco antes a bola, ela tem tempo de arrumar o ângulo, então o coitado das minhas running backs apanharam um monte, porque todo mundo achava que elas estavam com a bola, mas não estavam, ainda bem, né, gostei. E aí, enfim, é uma corrida que acaba sendo um estilo um pouco diferente da Red Option, né, porque raramente eu tinha side line para talvez sair se precisasse, mas normalmente eu corria pelo meio, corria pelo meio, e tentava buscar o perímetro em algum momento, eu acho que é o que dá para ver na maioria delas, né, mas a verdade é que os bloqueios estavam encaixando muito bem, as Severs estavam bloqueando muito bem também, então essa jogada é pura paciência, assim, você ir correndo atrás de onde abre o espaço, sabe, é diferente da Red Option, que você está correndo contra todo mundo, você pode ir conquistando espaço meio que por si só, não sei se faz sentido. Não, com certeza, não, e a gente vê umas jogadas aí onde você corre muito bem, você ganha jardas, e aí de repente do nada aparece uma defensora e você é amassada no meio do caminho, né, tipo, eu acho que assim, não basta você ter uma QB que corre bem para essa jogada, mas você tem que realmente alguém que saiba apanhar, né, porque é uma jogada que você sabe que em algum momento você vai tomar uma porrada bem dada no meio, porque quando você corre contra o Flow ali no Red Option, você sabe de onde vai vir esse contato, esse contato vai vir de dentro, quando você está correndo no meio, assim, pode vir de dentro, pode vir de fora, pode vir da frente, pode vir de trás, né, pode vir de todo o mesmo tempo. Mas no geral aí, vocês conseguiram bloquear essa jogada muito bem, e aí normalmente acaba aí abrindo a asinha dentro da zona e comemorando. É, gosto. E eu acho que, de forma geral, eu fiz um trabalho melhor me protegendo no meio do campo do que eu fazia fora, sabe, porque eu acho que pelo fato de eu saber que as chances de eu apanhar correndo pelo meio era muito maior, então eu começava a fechar, eu já começava a me proteger melhor, assim, como o running back faz, né. E aí quando você está correndo pela lateral, acho que eu ficava um pouco mais indisciplinada nesse sentido, de achar que dá para custar uma jardinha, ou qualquer coisa, eu saio, sabe, eu acho que a mentalidade na corrida acaba sendo um pouco diferente também. Mas é, tem que ser meio sangue frio, assim, porque, e é isso, né, você acha que vai tomar um teco, daí não toma, continua correndo, é uma loucura. Não, com certeza, e assim, e também tem a diferença, antes estava correndo no trade zone, agora você está correndo num gap scheme, você tem essa pool aí da backside guard vindo na sua frente, você está sempre buscando seguir esse pool, enfim, a DE matou a running back, você corre onde quer que tenha aberto aí o gap, como é que, como é que é a tua leitura nisso? Normalmente, eu fico atenta, eu vou o máximo que dá com ela, mas aí chega uma hora que a velocidade eu acabo passando, né, mas normalmente dá para ver, eu tento seguir ela e aí a partir dela eu vou procurando para fora, porque aí o que acontece, a maioria do restante das defensoras vem vindo para dentro para tentar me fechar também, e aí que eu acho que as receivers fizeram um trabalho muito bom de mantê-las para dentro e eu conseguia finalizar por fora, a maioria das finalizações eu começava correndo pelo meio e as que foram bem cedidas para atender, eu acabo buscando a diagonal para fora, Esse era o ponto que eu ia falar que você manipula muito bem a defesa na hora da corrida fazendo justamente isso, de ir em direção à defensora setando o teu bloqueio para depois de você abrir e você vê que você vai fazer essa jogada que está agora na tela é um excelente exemplo, você vai fazendo isso várias vezes, você vai abrindo e vai abrindo mais, vai abrindo mais, vai abrindo mais, você sempre vai setando o teu bloqueio ou mesmo nenhum bloqueio, você só vai setando o ângulo ruim para a defensora, você vai na direção dela e ela vem fechando para você abrir, eu sempre chamo muito de fazer a barriga, que eu até falo para o Pacquiao, o running back do Vasco que ele faz muito bem, que é a hora de você saber perder jarda para ganhar mais, aí você faz uma barriga mesmo no campo, você vai ter quase que um bubble para ganhar mais na frente. E eu acho que outro ponto importante é que nessa, na Power Read, eu consigo verticalizar antes, então eu já saio correndo mais rápido do que normalmente acontece na Read Option, porque na Read Option, mesmo quando, assim, raramente eu consigo correr reto no lugar que a DE estava, sabe, só quando ela realmente está alinhada para dentro, na maioria das vezes eu preciso lateralizar antes de começar e para frente, e aí na Power Read não tem isso, eu estou fazendo um mesh e eu corro reto na direção do bloqueio, então eu acho que eu consigo aproveitar muito melhor a minha velocidade também nesse sentido e aí fazer os cortes a partir disso é mais tranquilo do que estar lateralizando, verticalizando, lateralizando. Perfeito. Agora, a gente falou de você passando, a gente falou de você correndo, falta para mim aí um elemento do teu jogo que é a tua capacidade de improviso, quando a gente está esperando uma coisa e acaba fazendo outra, então vou botar aí o vídeo na tela e quero que você me explique um pouquinho mais sobre essas jogadas onde, teoricamente, as coisas que você estava buscando não estavam lá e você teve que resolver do teu jeito. Aqui a gente está vendo jogadas onde você tinha uma jogada de passe e aí não sei se você viu o espaço ou se as rotas que você estava buscando não estavam lá, se foi a pressão que te fez entrar no modo sobreviver e criar alguma coisa com as pernas, mas você sempre se mostra muito capaz de improvisar, de fazer a jogada acontecer mesmo quando ela não está lá. A gente vê aqui que foram situações diferentes, você guiando os bloqueios para criarem para você e essa última aí, inclusive, que a gente vê aí um tdzaço aí de vocês que você recebe o snap, a bola, enfim, bate na tua mão, cai, tu recupera, corre para o lado, passa e td. Então, claramente, você consegue processar o jogo naquele microsegundo ali com a pressão acontecendo. Como é que é essa sensação de quando a jogada chamada foi uma, tu processou ela no pré-snap e aí não está lá? Ou então, deu alguma merda, não tem o que fazer. Como é que é essa fração de segundo onde você tem que tomar essa decisão? Então, primeiro que essa jogada aí que está passando, que a bola foi muito para cima de mim e daí foi o meu primeiro td. aéreo da carreira, foi no ano passado, no primeiro jogo do Paranaense. Muito louco, né? Enfim, assim, eu acho que cada jogada ela vem com uma chave principal na minha cabeça, sabe? E aí, quando eu vejo que aquilo não está acontecendo, eu sei que eu preciso estender essa jogada e isso foi algo que eu, enfim, trabalhei bastante em 2018, assim, porque ainda é uma dificuldade minha, ainda acho que é um ponto que eu preciso muito evoluir, mas isso é algo que já foi muito melhor nessa temporada. Então, a minha primeira ideia nunca, eu tinha a tendência assim, deu ruim, eu pego e eu corro. E aí, eu consegui evoluir disso para olhar o que está acontecendo no campo. Então, normalmente, eu começo a correr, você vê que eu não guardo a bola para correr, eu claramente estou procurando alguém para lançar e aí, ou as minhas sensíveis estão, assim, fora de cogitação, porque estão muito longe ou tem uma defensora perto, ou eu tenho muito espaço para correr, né? Então, normalmente, sai disso, ou a minha, a chave de leitura que seja, claramente alguma coisa deu errado ali, ou a pressão, né? Então, quando a pressão, quando o pocket entra em colapso, eu sei que eu preciso estender essa jogada. E aí, eu tento priorizar passar, se é uma jogada de passe, né? E aí, se eu vejo que eu tenho espaço para correr, eu corro. Normalmente, é nessa lógica que acontece. Você falou de estar sempre buscando passe, né? Mesmo quando a jogada deu errado, você está correndo buscando passe. Vocês trabalham com alguma regra de scramble para as receivers, de como elas vão buscar se apresentar para você quando você teve que sair do pocket? Então, isso foi algo que a gente começou a bater na tecla, assim, na metade do Paranaense, porque isso aconteceu muito no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, a gente nunca tinha parado para treinar e falar disso, só que o campo estava muito zoado, então, tinha chovido muito, a bola estava muito molhada, a gente estava acertando o snap, eu estava me posicionando mal, eu estava mais longe do que eu deveria, e aí o snap não estava acertando, ele estava passando, coisa assim, aí foi um jogo que direto você vê que eu tinha que estender a jogada ou correndo ou passando, e aí a gente começou a discutir sobre isso, tipo, gente, eu preciso que vocês se tornem opções de passe, então, quando você vê, tipo, estou pronta para receber o meu passe, não recebi, finalizei o conceito, você tem que achar espaço para o lugar do campo que eu estou, então, não adianta você achar lugar na grama para um lugar aleatório que eu não tenho como passar, eu não vou cruzar o campo, tipo, eu não posso, estou indo aqui para a direita e aí, ah, beleza, ela está ali lá na esquerda, eu não vou fazer isso, e aí eu tentei até porque, esse é o pesadelo de todo coach, né, tu vê o teu quebê indo para o lado e resolvendo inverter o campo, com 11 defensores no meio do caminho para cortar essa linha de passe, vai dar bem certo, com certeza, com o teu potencial, tipo isso, então, e aí eu tentei passar isso para elas o máximo que desse, sabe, e eu acho que de forma geral elas conseguiram entender isso muito bem, então, normalmente, às vezes eu estou tentando apontar, tipo, vai para aquele lado, vai para o outro, porque ainda assim é muito difícil, o que ajudou a gente foi o tempo de elas me conhecerem, eu conheci elas, e aí a gente foi conseguindo evoluir nesse sentido, mas a lógica principal era, tenta achar espaço para o mesmo lado que eu estou indo, então, se você estava indo para dentro, para de ir para dentro, volta e vai para fora, enfim, se você estava indo para o longo, você tem que começar a voltar, porque se você continuar indo para o fundo, eu não tenho como te achar lá, ou se você está no espaço vazio, senta nesse espaço, mais ou menos essa lógica, assim, de como achar a grama relacionada à direção que eu estava indo, mais ou menos isso. Acho que essa jogada aí que está passando foi uma das poucas que não foi isso que aconteceu, que eu vi, tipo, que o pó que estava colapsando e que não tinha ninguém perto, assim, porque como o Pilot estava jogando numa cover 2, man, tipo, elas todas afundavam junto com as receivers, então, sobrava só o box, daí quando o box estava tudo fechadinho ali, não pensei duas vezes, peguei com o rim mesmo. Eu gosto muito quando você fala de procurar grama, né, porque é um termo que eu utilizo bastante, eu vejo muitos coaches utilizando, muitas vezes, eu falo isso para os jogadores, jogador, como assim procurar grama, o campo é todo de grama, né, e assim, para quem está ouvindo e não está entendendo, quando a gente fala de procurar grama, é procurar um espaço sem defensor, né, porque onde só tem grama, onde é que tem grama vazia para a gente procurar até desmarcado. Inclusive, no vídeo dessa semana, eu falei disso lá no X&O, quem não viu segunda-feira, cola lá no canal, X&O, eu falei de stick justamente sobre procurar grama. E é isso, é você achar um espaço que tem grama vazia, onde não tem defensor, para você sentar e oferecer uma opção para o QB. Mas, o motivo de eu ter falado sobre, trazido sobre improviso, capacidade de lidar com o que não foi planejado, foi por causa dessa jogada aqui. Você entregou a bola para a running back, fumble, você mergulha ali de novo, recupera, e a jogada simplesmente flui, né. Não é uma jogada incrível de ganho de jardas, não é uma jogada incrível taticamente, porque era um redoption onde você entrega e ela famba, mas, o que eu quero ressaltar aqui é, a bola está no chão e você rapidamente processa isso, bota mais uma vez a sua saúde física em Richo, né, porque você está ali de cabeça baixa junto com uma defensora que também está mergulhando de cabeça na bola e recupera essa bola para um ganho ali de 5, 6 jardas, enfim. Eu queria que você falasse para mim o que passa na tua cabeça nessa hora, para quem não sabe a gente está falando aqui de uma jogada na final, estava no terceiro quarto já, o Bangu liderava o jogo por 20 a 0, o Silverhawks, a gente sabe que uma virada por três postes é uma coisa complicada, ainda mais quando você já está no terceiro quarto do jogo, mas me fala um pouco sobre como foi teu, o que você estava pensando nessa hora, tipo assim, é um jogo que está saindo do controle de vocês, mais uma coisa dá errado e você fala assim, beleza, vamos cair de cabeça e vamos fazer o que tem que ser feito, né? Fala aí, o que você pensa nessa hora? É, meu, primeiro que ficar revendo essa jogada dá até um negócio assim, porque foi, foi muita adrenalina na hora, tipo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar bom, vai dar bom, mais ou menos assim, mas a verdade é que para essa jogada especificamente, eu estava muito atenta no que estava acontecendo, acontece algumas vezes, sei lá, você entrega, a Rainy está correndo, você já está pensando na próxima jogada, só que, a gente estava correndo uma counter para a esquerda e a nossa principal guarde, assim, que lidera melhor essa corrida é a Letícia, que ela, ela que se embola ali junto com a Rainy ela estava lesionada, ela tinha se machucado nesse jogo, ela tinha voltado e aí quando a gente chamou essa jogada e tinha um pulo dela, na minha cabeça eu já ativei, tipo, o alerta, do tipo, eu preciso ficar atenta porque eu sei que ela não está 100%, então é possível que alguma coisa dê errado e aí, dito e feito, quando eu vi acontecer assim, que aí o problema é que a Maria não segurou porque veio menina por todos os lados, né, o pulo dela estava no chão, então ela não tinha, quem liderava a corrida não tinha conseguido liderar mais e aí eu vi a bola sobrando, assim, meu, assim, não teve pensar duas vezes, sabe, e felizmente estava no ângulo muito favorável para eu pegar e correr porque normalmente eu ia me jogar nessa bola só, mas aí quando eu vi que tinha o espaço e eu estava vertical, assim, reta para a bola, meu, não pensei duas vezes, só baixei, peguei e corri, acho que nem lembro dessa defensora aí que quase podia ter mandado, nem lembro dela não. Eu acho que essa jogada traz um paralelo importante e a gente conversou muito sobre essa jogada depois do jogo, né, a gente, lá em Curitiba ainda a gente falou muito sobre isso, você me perguntou o que eu achei da tua performance no jogo e para mim essa foi a jogada que definiu, você teve jogadas incríveis estaticamente, passes, corridas, mas essa foi a jogada para mim que definiu o jogo e para mim define você como jogadora. No Super Bowl 50 a gente viu a mesma coisa acontecer com o Camilton, que ele solta um fumble e ele vai cheio de dedos ali, com o maior cuidado para pegar a bola e o Von Miller acaba recuperando e foi uma situação parecida, onde o Bronco já liderava o jogo, o jogo estava saindo do controle do Carolina Panthers e o Newton não dá o extra, não mergulha para pegar essa bola que foi exatamente o que você fez. E eu acho que as duas jogadas passam mensagens para o time e para o adversário e as duas jogadas passam mensagens muito diferentes. uma de quem não estava all in, de quem não estava necessariamente pronto para ir buscar o jogo, necessariamente pronto para botar o time nas coisas, tipo, vamos ganhar, o que tiver que ser feito vamos fazer e essa daí que mostra exatamente o contrário, estamos perdendo de 20 a 0, são três posses contra um time que está dominando bem o jogo e aí você passa a mensagem oposta, você passa assim, beleza? Vamos ganhar, vamos correr atrás, você muda o momento do jogo completamente e eu acho que isso para mim define muito você como atleta, você como quarterback, você como líder, de se tudo em volta de mim deu errado e assim, isso não é apontar dedo para ninguém, as coisas realmente às vezes dão errado no campo de futebol americano, mas eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou botar o time nas minhas forças e se eu tiver que fazer a jogada sozinha contra tudo, contra todos, eu vou fazer e assim, parabéns para essa jogada porque para mim ela foi incrível e ela abriu essa próxima jogada que está aí no clipe, que foi, não foi a jogada seguinte, mas bota vocês em posição para fazer essa jogada e botar o Silverhawks no placar pela primeira vez no jogo, abrir o placar e abrir a porta para o Silverhawks buscar a virada, buscar a vitória que vocês tiveram, então, parabéns por essa jogada porque foi incrível, incrível de presenciar, eu fico feliz de ter podido estar presente para ver isso ao vivo, vivenciar essa, porque foi uma mudança de momento na arquibancada, na sideline, dentro do campo para todo mundo, você passa uma mensagem para as tuas atletas, para as tuas jogadoras, para as tuas companheiras de time, incrível, de verdade, incrível. Eu acho que nesse drive, esse é um drive para mim, que eu guardo com muito carinho, porque foi ele, é isso que você falou, foi nele que a gente, foi ali que a gente começou a virada do jogo, e a atitude do Silverhawks durante esse drive estava algo muito legal, então, eu acho que não tinha outra atitude que não fosse essa em relação ao que eu fiz, sabe, porque talvez se fosse um drive que a gente tivesse desfocado, que eu não tivesse prestando tanta atenção no que estava acontecendo no contexto da jogada, talvez isso não teria acontecido tão bem, mas a gente estava vindo muito do tipo, esse é o nosso momento, se não for agora, não é mais, e aí é isso, conhecer quem está com você no campo, saber das dificuldades que estão existindo, e é isso, estar atento o tempo inteiro, ativamente buscando estar atento no que está acontecendo, acho que foi isso que me permitiu, enfim, salvar aquela jogada, que depois acabou liderando para esse touchdown, que também foi incrível, e você vê isso, do esforço extra o tempo inteiro, então, que seja eu aí tentando recuperar a bola, seja a Su sendo puxada por três pessoas tentando esticar a bola para a linha do touchdown, enfim, acho que isso reflete muito sobre tudo que a gente foi construindo durante aquele drive. É, com certeza, essa é uma jogada que, sinceramente, se o Bangu recupera esse fã, é aquela, tipo, beleza, não é para ser, bota vocês em uma situação muito complicada e é complicado para o moral, não é só o placar, não é só o que está acontecendo, é tipo, caralho, tudo está dando errado, como é que a gente vai fazer, começa a fazer você duvidar um pouco do, assim, o próprio 20x0, num time que não tem tanta fibra moral, num time que não está tão bem preparado, não está com tanta vontade, poderia complicar, e não foi o caso com vocês, vocês voltaram, porque vocês não fizeram o primeiro tempo ruim, essa é a grande verdade, vocês tomaram pontos, mas vocês estavam construindo, não estava ideal, não estava perfeito, mas estavam fazendo um jogo ok, e no segundo tempo vocês voltaram com uma energia completamente diferente, dominando, e não só você, você, a tua linha ofensiva, as tuas recebedoras, as running backs, a defesa, que não permitiu mais pontos no segundo tempo, foi um segundo tempo realmente incrível do Silverhawks, e para mim essa jogada define o jogo, para mim foi aí que o pessoal que estava com o melhor que a bagada eu falei, olha, mudou o jogo aí, hein galera, mudou o jogo aí, agora vai ficar complicado de parar ela, e realmente foi incrível, e aí depois disso foi, aí foi caminhar, aí vocês, óbvio, não estou dizendo que foi fácil, pelo amor de Deus, teve um preparo, teve todo um jogo dura dessa, mas o Bangu também era um adversário muito forte, vocês tiveram um trabalho muito grande para parar eles no ataque, tiveram que fazer muito trabalho para conseguir pontuar, mas depois daí só deu o Silverhawks, foi mais um TD no Outdrive, mais um TD no Outdrive, e acabou com o título, acabou com vocês comemorando, vocês que foram risos na cara, e assim, parabéns pelo título, foi um trabalho incrível, do ataque, a defesa, a comissão técnica, a comissão técnica do Silverhawks, também composta por pessoas incríveis, que fazem um trabalho fenomenal, o Bruno, que era coordenador de defesa no passado, e hoje é head coach, é um cara incrível, que eu tenho o prazer de estar o tempo inteiro trocando com ele, conversando, compartilhando experiências, aprendo muito com ele, é um cara incrível, parabéns para todos vocês aí no Silverhawks, por esse título, que foi realmente, a palavra do jogo foi a superação, né? Muito obrigada aí pelo reconhecimento, sem dúvida, a gente acabou falando bastante desse jogo nos últimos tempos, ainda mais porque não tiveram mais jogos para serem falados, né? Mas é sempre, é sempre emocionante, assim, porque a gente pode, consegue reviver um pouco de tudo que foi aquilo, né? Que, assim, exigiu muita concentração e foco no nosso real objetivo. Eu acho que, para mim, particularmente, o que mais ficava na cabeça era eu sei tudo que a gente fez até agora e eu não consigo aceitar esse resultado, tipo, esse não pode ser o fim de tudo que a gente acabou de fazer, sabe? Então, eu acho que isso, pelo menos para mim, se mantive vivo o jogo inteiro e foi o que permitiu a gente conseguir essa atenção, esse foco essencial no fim que resultou no título, né? Então, é isso, o esforço completo de todo mundo que estava lá foi realmente absurdo de ver e de vivenciar. Perfeito. E aí, fecha com chave de ouro levantando o troféu e como não teve temporada 2020, agora o próximo que a gente vai te ver já vai ser como inspiração lá nos Estados Unidos, como o QB aí do San Diego Trident. Esther, toda sorte do mundo para você nessa nova fase aí, que você seja inspiração para diversas outras meninas que estão começando no futebol americano ou pensando em começar no futebol americano que realmente está crescendo, que realmente dá para ir longe, porque a gente hoje vê pouquíssimos atletas, não só meninas, mas também os caras que estão nessa busca de ser um atleta profissional, né? E não à toa o teu trabalho duro está sendo recompensado, todo isso que eu preparo, toda essa ética de trabalho. Eu sempre te falo que é invejável te levando para a primeira amiga profissional feminina. Vocês estão sendo pioneiras nisso e toda sorte... Sorte não que quem se prepara não precisa de sorte, né? A gente tem trabalho duro, que o seu trabalho duro seja visto, seja recompensado e que dê tudo certo para você. Obrigada. Eu agradeço muito mesmo, assim, o apoio e reconhecimento, né, do pessoal do FABR de forma geral. Acho que isso... Assim, a gente não faz para as outras pessoas, não é para os outros que eu faço o que eu faço, mas sem dúvida dá um gás a mais, assim, você vê que está tendo efeito e que as pessoas reconhecem isso, né? Então, eu fico muito feliz, muito obrigada. Sem dúvida, também estou muito empolgada para o ano que vem, ainda não sei exatamente o que vai acontecer. Então, é uma situação completamente nova, não sei exatamente o que esperar, mas estou fazendo o máximo que eu posso para chegar bem preparada, né? Enfim, fazer bem feito e honrar aí o FABR. Não, é isso aí, cara. Quer deixar algum recadinho para o pessoal de suas redes sociais, para o seu trabalho fora do Silverhawks, alguma coisa que você queira deixar para o pessoal? Eu acho que esses dias eu estava falando e perguntaram, se eu tivesse que dizer alguma coisa para quem estava começando, o que eu diria, e, enfim, olhando tudo isso que aconteceu comigo, eu acho que, eu queria dizer que é muito importante a gente ter claro quais são os nossos objetivos, sabe? Porque o que a gente coloca como objetivo diz muito sobre como a gente faz o nosso trabalho, sobre quanto de esforço eu estou disposto a colocar, quanto tempo eu estou disposto a investir. Então, eu acho que nesse tempo aí que está todo mundo parado e etc., eu acho que é importante a gente retomar quais são os nossos objetivos no fim das contas, onde que a gente quer chegar e para que isso determine como a gente vai se comportar, como a gente vai agir e, enfim, desejo aí que todo mundo fique bem, esse tempo muito louco e que tudo volte, normal não existe mais, mas que aos poucos a gente possa estar envolvido com o futebol americano de verdade, de novo, porque é uma das coisas mais importantes para todos nós, né? Isso aí. E se você não segue a Estela ainda, galera, arroba a Estela Alencar no Instagram, segue ela lá, dá essa moral, tá sempre, tem lá os highlights dela, tem lá vídeos dela jogando, ela tá sempre nos stories botando o preparo dela para a próxima temporada, então acompanha lá que a ética de trabalho, todo o esforço que ela tá fazendo é realmente incrível e mais jogadores de futebol americano no Brasil deveriam se inspirar, né? Ela vai ser agora uma atleta profissional e eu sempre falo que o primeiro passo para você se tornar profissional é você agir como profissional, né? o ser profissional segue o profissionalismo e não você tem que ser profissional agir como profissional quando você se torna um, né? E ela é o grande exemplo disso, é um grande exemplo aí do FABR crescendo indo lá para fora, né? Esther aí, do Brasil para o mundo, né? Esther, brigadão pela tua participação, brigadão aí por compartilhar um pouquinho, não só do teu conhecimento técnico e tático, né? De como você vê a jogada, de como você entende isso tudo, mas também dessa visão do teu preparo, dessa tua ética, desse teu comprometimento com o futebol americano, De ser mais do que um hobby, mais do que uma diversão, que isso possa inspirar aí mais jogadores no Brasil, homens, mulheres, né? Todo mundo a fazer um FABR melhor. Sem dúvida, tomara que isso tudo aconteça mesmo. Mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade, pelo reconhecimento, achei muito legal poder compartilhar um pouquinho, mais disso, e, enfim, que a gente possa crescer junto, né? Esse é o objetivo. É isso aí. E você não vai embora, que eu tenho mais uns recadinhos para o pessoal aí. Valeu? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um programa muito maneiro. Eu, com certeza, me diverti muito fazendo. A Esther não só é uma grande atleta, mas é uma grande amiga. É muito bom conversar futebol americano com ela e poder passar um pouquinho para vocês de tudo que a gente vem conversando, de tudo que eu vejo no trabalho dela desde sempre, né? Então, eu sei que você gostou, você vai deixar um like aí no vídeo, você vai seguir o canal, porque mais conteúdo desse está sempre chegando, a nossa agenda aí está repleta de coisas. Às segundas-feiras, a gente tem X&Os, onde eu trago um conceito para ensinar um pouco, para ensinar para vocês, poder somar um pouquinho aí. Às quartas-feiras, a gente alterna. Uma quarta-feira é Film Room, uma quarta-feira é Papo de Coach. Na semana que vem, a gente tem Papo de Coach com o coach Heitor Medeiros, do Bulls Potiguares. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória dele, entender um pouquinho mais sobre as preferências técnicas, táticas, como ele faz o scouting dele. Tem clínica dele aqui no canal, já falando sobre R4. Tem muito conteúdo legal para vocês. E no sábado, tem o Raio X da Jogada, onde eu trago uma jogada, seja do FADR, do College, do High School, da NFL, para a gente entender como ela funcionou desde o desenho até como ela se desenhou no campo. Beleza? Então, eu sou o Coach Barandas, espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, mais uma vez. Compartilha para quem você quiser, para a gente poder levar esse conteúdo ao maior número de pessoas. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Tchau.